Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Clash of Clans dicas, visite agora E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo top, rapaziada Dá uma olhada nisso daqui É isso aí rapaziada, dá um ligue Olha lá, a luz acho que vai atrapalhar um pouquinho aí, vai dar pra ver? Deu ó, olha que loucura rapaziada Consegui aí acumular ó, baú super mágico, baú mágico, baú de coroa, baú grátis, baú de ouro e baú de prata Meu Deus do céu rapaziada Abrindo vários baús grátis no Clash Royale rapaziada E agora nós vamos ver o que vai rolar O que será que vai sair aqui? Será que eu vou conseguir uma lendária em um desses baús? Pelo amor de Deus né rapaziada Só me faltam as lendárias Eu tô alucinado pra conseguir as lendárias Então não me venham com papagaiadas E vê se dá sorte nisso daí né rapaziada Vamos lá, vamos começar abrindo Meu Deus do céu Eu não vejo a hora de chegar nesse baú super mágico É a primeira vez que eu consegui um baú super mágico Tô alucinado Aí só me falta chegar um monte de Goblin Um monte de esqueletinho Puta mano, eu vou ficar muito puto Uma coisa é certa Eu vou conseguir muito ouro né Então já dá pra atualizar algumas coisas Já tem algumas coisas pra atualizar aqui Já tem o Ser vindo pro 10 Então de repente ó Gigante real é o que eu quero além das lendárias Mas eu quero as lendárias mano Quero as lendárias Então vamos lá Vamos lá, partiu abrir os baús Mano, é nóis Vamos lá, colocar pra vocês aí Na lateral aí ó É, a imagem eu abrindo ao vivo aqui pra vocês Vamos lá, vamos começar aqui Abrindo o baú grátis Um baú grátis, vamos lá Baú grátis, é, 69 de ouro É, duas de gemas, duas gemas Torre de bombas Boa, uma torre de bombas bacana Pra um baú, oito gigante real Bacana rapaziada Isso daí que eu quero Gigante real e lendárias Eu quero isso mano Vamos lá, vamos torcer pelo amor de Deus Vamos lá, mais um baú grátis Baú grátis Vamos lá, sorte 71 de ouro, melhorou Mas, ó, não veio Não veio geminhas Uma torre inferno Não foi muito legal Goblins Moleque, se vir goblins no baú Nossa moleque Cê é louco Guardas Vou conseguir atualizar Minha carta dos guardas Eu tava com uma carta dela Tinha desbloqueado somente Então agora eu consegui o guardas E vou conseguir botar ele pro nível 2 É isso daí Bacana rapaziada Carta épica Vamos lá Vamos pra o baú Vamos de prata agora Vamos de prata né rapaziada Baú de prata Baú de prata Vamos lá, ourinho pra gente 51 de ouro Esse baúzinho é muito ruim né mano Cabana de bárbaros Mal, mal Bárbaros Oito bárbaros Tô com um pouquinho Então pra mim não fez muita diferença Oito bárbaros mano Vamos lá Agora baú Qual que eu vou hein Baú de ouro Vamos no baú de ouro Vamos no baú de ouro Eu vou deixar o da coroa depois Baú de ouro mano Baú de ouro abrindo agora Vamos lá Vamos lá Pelo amor de Deus 180 de ouro Flechas 4 flechas 4 flechas Tesla 10 Tesla Eu não tô usando a Tesla Então dá até pra atualizar aqui Mas não tô usando Então vamos ver Vamos lá Mantendo a esperança 12 canhão mano 12 canhão moleque 12 canhão não Cabana de goblins 3 cabana de goblins Não foi bom esse Esse baú de ouro Agora é a hora que eu tô com a expectativa Pelo amor de Deus Que venham coisas boas No baú de coroa No baú mágico E no baú super mágico Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que venha alguma lendária E se não vier lendária Na pior das hipóteses Que venha muito Muito gigante real Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Que seja o que Deus quiser né Vamos lá Vamos lá Vamos lá agora Abrir a coroa Baú da coroa né mano Abrindo Baú da coroa Vamos lá 487 de ouro Bacana 3 de gema Legal Agora hein rapaziada 10 flechas Não começou legal Não começou bom 19 goblins Horrível Horrível Não começou bom 23 servos Só que aqueles servos Comum né 3 servos É Última carta moleque Pelo amor de Deus 6 fornalha Eu não tô usando a fornalha Então Pra mim não faz diferença Não foi muito legal Esse baú de coroa Não foi bom Chegou a hora Rapaziada Do baú mágico Baú mágico Vamos ver se vem Alguma coisa muito boa Porque pelo amor de Deus Não veio nada de bom Nada Vamos lá Vamos lá Pelo amor de Deus Vamos lá Baú mágico Lendária Lendária Eu quero lendária Vai Baú mágico Vamos lá 555 de ouro Meu Deus 4 goblins Horrível Vamos lá Vamos lá 2 foguete Puta merda 17 canhão 17 canhão Para que eu quero 17 canhão Pelo amor Super céu 17 tesla Não Falta 3 cartas Do baú mágico Bombardeiro Tem 30 Esse eu uso bastante Então não foi tudo mal 2 cartas Pelo amor de Deus Super céu Pelo amor de Deus 15 torres de bombas Beleza Também uso bastante Última carta Do baú mágico Guardas Mais 2 guardas Só vai sair guarda agora Rapaziada Pelo amor de Deus E chegou a grande hora A hora esperada Por mim Que eu não abri Nenhum baú super mágico Até agora Está muito caro Para comprar Eu prefiro baú gigante Mas vamos abrir Esse baú Super mágico Que é muito difícil De encontrar Aqui no jogo Vamos abrir ele Ele veio grátis Para mim Numa batalha Logo depois 5 batalhas seguidas Depois do baú mágico Eu ganhei esse baú Super mágico Ele é muito bonito Vamos abrir agora E tomara que venha Uma lendária Uma lendária Uma lendária Eu queria o Spark Eu queria o Spark Mas se não vier o Spark Pode vir um lava round Que já vai ser top Bom Mas vamos não escolher Se vier um Está no lucro Baú Super mágico Vamos lá Pelo amor de Deus Cliquei Vamos lá Baú Super mágico 3.213 De ouro 59 arqueiras Meu Deus do céu Vamos lá Mais 6 cartas Jesus Cristo Vamos lá Gelo Gelo é bom Gelo é bom Mas eu estou com 3 Ainda falta uma Mais 5 cartas 34 mosqueteiras 34 mosqueteiras 3 mosqueteiras Na verdade Você é louco É muita mosqueteira 34 Não é de todo mal Mas eu não estou utilizando ela agora Mas ela é boa pra cacete Vai ajudar muito Beleza Show de bola Vamos lá 340 barbaros Essa eu gostei Não era o que eu esperava O gigante real Mas já ajudou Mas pô 340 gigante real Ia ser top 3 cartas Galera Não saiu Nenhuma Nenhuma Lendária É agora ou nunca 70 fornalha Mano 70 fornalha Mano Não é possível Penúltima carta Rapaziada Eu estou vendo Que eu vou ficar Muito puto Penúltima carta Vamos lá Pelo amor de Deus 17 príncipe Das trevas Mano Pelo amor de Deus Eu não estou usando ele E a última carta Rapaziada É a carta Da zica Ou a carta Da alegria Vamos lá Não vou falar mais nada E deixa com a supercell Aí Pelo amor de Deus Lendária Moleque Caralho Spark Moleque Spark Puta Que pariu Moleque Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá Só um filão Bem Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brindinho Puzinho Ah moleque Show de bola Ganhei Spark Mano Ganhei Spark Moleque É isso daí rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Porque eu fiquei muito louco Fiquei muito feliz Porque eu consegui Eu falei pra vocês que eu queria Spark Ou Lava Round E eu consegui O Spark Moleque Na última carta Na última carta Do baú super mágico Que era o último baú Me veio o Spark Mano Que felicidade Valeu rapaziada É nóis Fui Tchau Scre洗ima Tchau 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 Tchau